Sônia aí, começando mais um vídeo aqui pra vocês, a bicicleta eu joguei aqui pro chão que aconteceu um acidente aqui, né Sônia? Depois nós põe junto com o vídeo aí que vocês vão ver no final do vídeo aí Nossa, meu celular caiu! Sorte que foi, caiu pouco, fui ultrapassar a Sônia ali, bem devagarinho, uns mil por hora Aí caiu pro chão, ela saindo ali, tá ali em cima Nossa, tadinho! Não, não vou mostrar, gente Ah, não, cara, o boi morto Ah, nós já sabia que tava morto já também Mas... Ó, agora aqui tá abaixo, dá até pra atravessar lá Nossa senhora, gente, acidentinho Todo rolê tem que ter um acidente, né Sônia? Ah, agora baixou demais Vamos fazer umas imagens aqui? Peraí É bicicleta perbaro aí Sofreu eu sem querer, não foi? Ah, pra que sofreu eu tendo subindo? Segura minha bicicleta aí Vamos fazer umas imagens aqui então Joga pro chão Joga pro chão Peraí, a sua aí Pra não descansar Ó, já tá caindo Vamos fazer umas imagens aqui em 3, 2, 1 Bate, bate, bate Bate! Não vai assistir a imagem aí Só lá tá escapulindo Tava muito bom pra ser verdade Hoje só tá tendo um acidente Eu tenho que ter de formigueiro Ali que é a pontezinha A ponte agora baixou pra passar ali Ih, não tem boi Tem boi? Não tem? Vamos deixar ali na porteira Ainda vai fazer uma caminhadinha ali por enquanto Ainda vai ali num lugar pra nós fazer uma cena ali também Agora eu não entendi por que a Sônia naquela hora puxou o freio Apertou o freio e não morro pra subir Só pra me esperar Ai Ai, minha perna Tem vez que a Sônia é meio doidinha também Ficou com nós, fica doida Nem sei o que eu tô gravando com esse som na minha cara Ó o curralzinho ali Ó Bonitassa aqui Ah, um boi lá no alto Tá Minha bicicleta chama muita atenção, cara Vamos fazer mais umas imagens aéreas Vamos Que aqui tem que ter uma imagem Olha que lugar bonito Já vim aqui Trancada Deixa aqui, peraí Peraí que a gente vai fazer umas imagens daqui Sônia Não, não Não Deixa aqui Ah Ah Nem sei o que eu vi Nem foi essa imagem direito não Pera aí que agora não é pra fazer as imagens bonitas Bom galera, agora vamos lá Agora abaixou a água Pra vocês verem como que o mundo dá voltas A Sônia tava com vergonha de gravar o vídeo no primeiro vídeo Vídeo no primeiro vídeo Eu não tô confiando nesse trip Ele não tá com borracha Ele caiu, deixou cair o celular Sorte que eu no mate também não tava muito alto Bom, pois é Agora esqueci, se é por cima ou por baixo Por cima Os bambus Pode passar aí Senta de casa e você leva um Mordindo seu mambaio Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá O mambaio do mato Eu sei Já está Vai Mais uma cena Depois eu vou mandar esse vídeo pra Sônia Aqui já é o rio Hã? Tá ficando Tá ficando Tá ficando Tô gravando Tá no mesmo vídeo Aqui já é o rio, rapaziada Lá era a lagoa Não nós chama de rio? Viu Exi, Maria Os bambus Meu pai disse que ele não vem Vão rápido também Meu pai quis que nós viesse aqui Eu não gosto desse lugar aqui, é um lugar ruim de vir. Aqui nós pescamos também, gente. Olha lá! Ah, não! Tem que gravar essa. Ih, tá tudo indo pra cá. Nós ficamos na árvore, hein, sabe? Mas é isso, hein? Ih, vamos rápido, Santa. Começamos a descer. Começamos a descer, vai rápido. É, eu tenho que ir também pra mostrar a cena. Que burro! Oi? Falar pro seu pai. Que? A parte de cima aqui. Como assim, Catecinha? Falar, pai, como é que tá aqui? Ah, é. Ah, cortaram o mato aqui, né? Tava mal junto. Ah, meu pai disse que tinha mexerica nesse pé. Não, ali tinha. Levou um dia. Acabou? Acabou? Tá aí, tá, queridinho. Não tem ninguém que vai ver aqui, né? Não, meu chinelo só. Chinelo também vai ser ruim. Tá, mas eu não gosto desse lugar aqui. Mas vamos fazer uma cena aqui, já, então? Vamos tirar a mochila aqui pra nós fazer uma cena aqui, então, Sônia. Bora. Bate aí pra nós continuar. Rapaziada, fizemos uma cena aqui. Dá o rio aqui, ó. Fazer um negócio aqui, ó. Tá funcionando esse daqui ainda. Só que o botão aqui não tá funcionando. Tem que comprar uma cena aqui? Não. Não. Eu tenho que comprar outro. Eu vou comprar outro de outra coisa, que é da minha mãe. A mãe falou que você é a sua de coisa. Ah, não sei. São 15 reais. Não é caro, não. Aqui na rua tem. Não vi, não. Mas não precisa do nosso mais barato. É. Compre um pra mim. Uhum. Se eu for lá, eu vou comprar pra você. A gente dá uns 30 a pouco. Deve dar uns 15. Tem que chegar em 5. Ih, eu acho que é 15 reais. Aí dá pro traseiro. Dois. Pulseiro. Uhum. Ó o poeirão. Rapaziada, se vocês estão gostando do vídeo, já deixa o like. É mesmo. Rapaziada, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like, né, Sônia? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, pra se entreceder os vídeos envolvos. E aqui que é o lugar que o Paçoquinha veio com a gente. Né? E a cabana lá na frente, será que tá vindo aí? Hã? Não. Não vou ir. Já? Vamos ir? Vamos ir rápido, porque eu uso por causa dos bois. Aqui, aqui tá limpo. Rapaziada, vocês estão chamando de cagão, mas nós é mesmo esses bois aqui, é difícil. Né? Pode ir na frente pra gravar você. Ai ai. Tem umas telhas aqui ainda. de frente. Eu perguntei meu chinelo. Ai ai. A gente tá correndo lá, mas ainda tem mais uma sorteira. O que? Os bois. Vocês vêm correndo? Ih, mas já tá tudo junto lá foi É, senão eles correm Ah, mas só eles são altos Ali, ó Eu puxo, eu puxo, eu subo você Aí você vai e sobe depois Me sobe no meu braço Deus me livre, eu falo isso não Dá tempo de nós chegar assim Dá tempo de nós chegar assim É, o bom é que vão vir aqui Aham, e nós vai correndo Nós pulamos a porteira rápido, a parte de baixo dela Né? Ai ai Curti na tarde, que não tem nada de fazer em casa Né? Biscoitinho, coquinha Pois é Salgadinho É, logo vai ter salgadinho mesmo Aqui é miojo de chocolate lá Que eu vou gravar um vídeo daqui uns dias Provando miojo Já, mas ele não é bom Não gostou não? Não, o bom é de beijinho O outro não gostou Ele gravou um vídeo, só que não deu Meu celular descarrega na hora Chegamos rapaziada Nossa, aqui é macabro aqui, né? Olha É, algo estranho O único lugar pra esconder Sabe, vai ser O pior que vai arranhar Meu Deus Vou acelerar aqui Ah, tem boila do outro lado já, sonho Foi, aqui não tem mais Olha lá Tem boila do outro lado Mas é Mas é espaço, ali é a ponte desses Depois que não é passar da porteira Não pega mais nós não Mas acelera, né? Tá bom Ai Ai Nossa, aí rapaziada A Sônia foi ali rapidinho A bicicletinha dela aí, tá toda suja Gravando um vídeo Gravando um vídeo lavando ela Tá tendo que lavar a minha Porque nesse fim não dá nem pra lavar não Os bois tá tudo olhando, sonho Os bois tá tudo olhando Curral aí, rapaziada Ai, 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 cansei Vou fazer uma cena dessas bikes aqui Acabou que deu errado Soltou o tripeta, perai Lá vem a Sônia Vou gravar a Sônia pulando aí agora Ah, eu vou apagar mesmo Por quê? Que é aquela hora Aquela hora, espeta a mão aqui Dá mochila aí Ai Ai Tô com o espinho aqui agarrado no meu pé Eeeepa Pula Se vir um boi rapidinho E aí Pisa na bicicleta, né? Segura o celular aqui Me grava aqui Me grava aqui, rapido Me grava aqui, rapido Grava eu direitinho Faz igual aquela hora que eu te falo Já tá no vermelho O quê? Não A bicicleta eu vou apertar Chega mais perto aqui Vou apertar esse tripeta Que eu não tô confiável Vou comprar outro Vai Ai Minha barriga Será que vai ficar assim? Eu tô escorregando Porque aqui é lindo Aí igual eu te falei Dá pra amarrar uma araminha aqui Prender aqui, né? Pra não mexer, ó Eu vou amarrar esse trem aqui Só disso pra calção Não dá muito certo, não? Mas vambora Passar aqui, ó Vai que dá, né? A minha cordinha que eu carrego aqui, ó Esqueci de pegar o samadão Ah, ficou firme aqui Lá na frente tem Peraí Vou arrumar aqui mais direitinho Ficou firme agora, ó Ficou firme bosta, meu Ela vai voltar gravando Deixa assim, ó Não adianta a porta, meu Agora eu preciso de ajuda sim Agora eu preciso de ajuda Vamos arrumar as coisas aqui agora Pra não vazar Tirar o clipe aqui Não, peraí que eu vou guardar aqui Gravo eu aqui de novo Sônia tá virando minha câmera É isso, gravo aí Pra não passar mico aqui Vamos vazar agora Valeu Bora Fecha essa mochilinha direito Vamos beber uma coquinha Vamos Enquanto isso eu arrumo a mochila de novo Peraí que eu Já tomo uma coquinha aqui agora Vou arrumar o Aqui direitinho Até que valeu a pena essa mochilinha ali né Até que valeu a pena aquela mochilinha ali Fica branquinha ali Vou que eu faço a carregada pra rua Pro meus kits de gravações Tô falando muito de coisa do meu pai aqui Depois ele vê o vídeo Ah não, essa foi boa Essa foi boa agora Joga Vou encher esse vídeo aqui Epa Em vez de arrumar Tá bagunçando Esse aqui cabe na bicicleta Dá pra nós beber Pois é Arruma minha mochila aqui Rapaziada Nossa, fiquei feio com esse óculos Ah beleza Ah beleza Que? Guardar o óculos Vai com ele Vai te mostrar Vai Vai Nada Não 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 gosto Porque eles conhecem muito Vambora Partiu Fazer o que? Tem que vazar Não vai correr Me espera aí Foi gravando até ali Rapaziada Dali eu começo outro vídeo Pra nós ir embora Ah Aqui tá o trilho Aqui ó Chegar lá em casa Arrumou direitinho Ah Para aí que a gente vai terminar Esse vídeo aqui No morrinho Aqui que foi o acidente Se prepara Ae Rui Pera aí Quebrou Tô rapaziada Deixando esse vídeo Por aqui Valeu Não E foi Pera aí